Dá pé, dá pé, dá pé. Esse é K, guys. Consegue? Tá, tá. Vamos lutar aqui. Vou colocar a cabecinha. Faz jungle? Não tenho. Posso molar a areia pra beijar, mas não tenho... Calma. Matei. Matei em cima da areia. Calma, vou picar base. Vou picar base. Mercado, mercado, mercado. Tá uma facada, caralho! Não dá pra ir.